Eu não estou acreditando, mas a mãe do Harry Hart, a Chris ou Siren Hart, como vocês preferirem, vai voltar no próximo episódio da segunda temporada de Danger Force, o episódio que se intitulará de O Ataque dos Clones. Isso foi confirmado pela atriz Dana Ratch, a intérprete da Mika, no seu Instagram. Mas por qual motivo, razão ou circunstâncias que ela vai retornar em Danger Force? E será que o Rey, vendo ela, vai agir ainda como um vitão da vida? Vamos terminar a pesquisa? Vamos. Vamos. Tô doido, mano, tu é o vitão, mano. No vídeo de hoje eu separei algumas informações e teorias que podem explicar a aparição da mãe do Harry Hart, agora na segunda temporada de Danger Force. Então se você curte retornos de personagens de Harry Danger em Força Danger, deixem um like e se inscrevam no canal, que mais retornos de personagens, além do filme da série, estão vindo por aí. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e a Chris Hart é uma personagem totalmente secundária no Danger Verso. Porém, até que parece ser interessante ela retornar em Danger Force. Eu acho que é interessante pela nostalgia e pelas referências que podem ter ao Harry. E eu espero que também tenha referências a Piper. Porque não tivemos nenhuma referência da Piper em Danger Force. Enfim, a última vez que vimos a Senhora Hart, ela estava no falso funeral do seu filho Kid Danger. E ela juntamente com seu marido e pai do Kid Danger, apesar de ser meio que um funeral falso, eles estavam com caras bem agradáveis e felizes, provavelmente orgulhosos, de verem que seu filho morreu, entre várias aspas, como um herói. E eu até cheguei a pensar que a memória deles tinham sido apagadas, após o que aconteceu. Para eles esquecerem, pelo menos a parte, de que o seu filho era o Kid Danger e o Rey era o Capitão Man. Mas, tanto o Jake quanto a Chris, pelo jeito, tinham noção de que o Harry era o Kid Danger ainda. E que ele estava vivo, que aquilo tudo era uma fachada. Até porque foi confirmado pelo Shoah Zen em Danger Force, que o apagador de memória havia sido destruído após a luta contra o Drex. Então, já no falso funeral do Kid Danger, o apagador de memória não existia mais. E por isso que eu digo que eles estavam ali, então, apenas apreciando as homenagens ao seu filho. E também para o pessoal de Suelvio não estranhar que os dois não tinham ido ao funeral. Mas, desde aí, não vimos mais a Senhora Hart. Apenas tivemos menções dela no episódio O Retorno do Kid de Danger Force. Onde o Harry retorna, quando ele começa a receber algumas mensagens suspeitas da Charlotte. O Harry acaba dizendo para o Rey que ele está tentando salvar mensagens da sua mãe na nuvem. E é aí que o Rey pergunta sobre a mãe dele. E como sempre, o Rey quer saber da vida amorosa dela. Afinal, um dos alívios cômicos de Harry Danger era basicamente essa história do Rey dar em cima de mães casadas. É, realmente, o Rey é um vitão da vida. E isso ainda é repetido em Ninja Force, principalmente quando o Rey vê a mãe do Bose. Vamos terminar a pesquisa? Ah, vamos. Tô doido, mano. Tu é o vitão, mano. Enfim, após essa menção que o Harry fez à sua mãe, não tivemos mais nenhuma nova menção. Só que o marido dela, o pai do Harry, o Jake Hart, retornou em um outro episódio que se passa depois do Retorno do Kid. Mas pensa bem, se só do Harry ter falado inocentemente da mãe dele em um episódio em que ele acabou retornando, já fez o Rey se lembrar da queda que ele tem por ela. Imagina ele vendo ela pessoalmente. E pelo jeito ela ainda vai visitar o Ninho do Man. Eu nem vou ficar doido. Na verdade, eu estou até com uma teoria e que eu não sei se faz sentido. É um pouco absurda? Sim. Mas, se for verdade, é, realmente o Rey é obcecado por essa mulher. E se segura aí que eu já já vou falar mais dessa teoria. Enfim, ainda em outro retorno do Harry em Ninja Force, no último que tivemos no especial Among Us, não teve nenhuma menção sequer a Chris Hart ou qualquer outro personagem da família Hart. Nem sequer aos amigos do Harry. O Harry só apareceu ali pra ajudar e ele não falou nada de ninguém. Mas agora teremos, além de menções, a participação da Senhora Hart. E o que mais me surpreendeu não foi nem a confirmação dela aparecer. Até porque eu já imaginava que uma hora outros personagens de Harry e Danger estariam na série de Danger Force. Mas sim que ela vai aparecer no próximo episódio, O Ataque dos Clones. O marketing desse episódio nem focou nela. Deviam ter colocado ela na promo, talvez, pelo menos uma cena dela. Só pra gente saber que ela ia retornar, mas eles preferiram só divulgar fotos depois. E o Danger Verso está mesmo mais vivo do que nunca. Teve aí, né, o especial Among Us de Danger Force, que eu já mencionei nesse vídeo. Teve o especial Problemas Nos Poderes, que é o mais recente. E ainda a confirmação do filme de Harry e Danger. E agora a mãe do Harry voltando, tudo isso em poucos meses. Olha só, tem tanta coisa pro Danger Verso continuar vivo por muito tempo ainda. Mas por que será que a Chris vai voltar? Não sabemos realmente o motivo, mas podemos até teorizar um pouco. Bom, com base no que sabemos que vai acontecer no episódio, O Ataque dos Clones, e até na foto que foi divulgada. Primeiro, ela deve morar em Swellville ainda. Não ficou claro, né? Nem quando o Jake apareceu, isso foi explicado se ele ainda mora em Swellville com sua esposa. Mas eu acredito que eles realmente ainda moram em Swellville, o que me faz pensar que a Piper realmente pode ter ido sozinha para a Florida State no final de Harry Danger. E não com seus pais, mesmo ela sendo ainda menor de idade. Enfim, então se a Chris mora por Swellville ainda, é muito fácil de explicarem o retorno da personagem. Só que aí vem as teorias, e uma delas é muito absurda, realmente. Se virmos a imagem divulgada pela atriz Dana Ratch, na legenda da foto, temos o seguinte texto. Os gêmeos, clones, com uma mãe muito familiar. Não perca os novos episódios de Danger Force, agora às quintas-feiras, às sete da noite, nos Estados Unidos. E na foto, a Chris está no ninho do man, ao lado dos gêmeos, Mika e Miles. Só que, como é dito, não é os gêmeos Mika e Miles, não é aqueles que a gente conhece. Até porque o colar e a roupa que eles estão usando, são os mesmos que os clones estão usando na promo do episódio. E também a Força Danger original, não vai estar em Swellville. Eles vão estar em uma outra missão fora da cidade. E é até por isso que o Rey vai querer usar os clones. E eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar na descrição. Mas então, será que de alguma forma a aparição dela pode estar ligada aos clones? Pode ser que sim. E eu estou curioso para ver o desenrolar da história. E a teoria que eu tanto falei ser absurda, é que a Chris Hart também pode ser um clone que o Rey pode ter feito. Como é? Que história é essa? Bom, o porquê dele ter feito, vocês podem imaginar. Ah, ele é obcecado por ela. E ele pode ter pegado alguma amostra de DNA, alguma coisa ligada ao DNA dela para fazer o clone. Até porque, como sabemos, precisa do quê? De um fio de cabelo ou algo do tipo para fazer clones no Dangerverse. E eu pensei nessa teoria, porque só o fato da Chris estar ali no Ninho do Man é realmente suspeito. E sem querer forçar muito, mas já forçando, parece que ela está usando um tipo de colar, alguma coisa, na roupa dela, que está escrito clone. Só que ela está ao lado dos clones, dos gêmeos clones, quer dizer que tem algum caroço aí no meio. Além disso, em uma outra foto divulgada, ela aparece ao lado do Rey no Ninho do Man. E será então que o pai do Henry sabe disso? E realmente, acaba sendo muito perturbador de imaginar que o Rey colonou uma mulher. Que ele é tão obcecado. E manteve ainda ela escondida por ali no Ninho do Man sem ninguém saber. Só que eu reforço novamente que isso é até uma teoria, não estou confirmando nada. Mas, imagina, se chegar a ser verdade. Como seria a reação do Henry Hart ao saber que o Rey tem um clone da sua mãe? O Henry não iria gostar disso. O Henry já não gostava que ele vivia dando em cima dela. Ele provavelmente ia odiar isso. Acho que é todo mundo a que realmente concorda que se a gente estivesse no lugar do Henry, a gente também não iria gostar. Mas, se essa Chris aí for um clone, será então que ela também vai se revoltar como os clones da Força Danger? É até dito na sinopse desse episódio que os clones são bem diferentes das versões originais. No caso da pessoa que foi clonada. Sendo assim, em teoria, talvez possamos ver a mãe do Henry também sendo uma vilã ou algo do tipo. E seria até interessante que o Henry aparecesse ali pra tentar ajudar o Capitão Man a resolver essa situação. Apesar dele ficar constrangido e bravo com o Rey, dele descobrir que o Rey pode ter clonado a mãe dele. Mas, como é um episódio que talvez não caiba tudo isso, é uma história muito grande. Eu acho que realmente não vamos ter o Henry, até porque não tem nada sobre ele no episódio até agora. E talvez deve ter até outra explicação do porquê a Chris está por ali. Então, teremos que aguardar que quinta-feira saberemos essa história, o final dela. Mas, eu posso garantir a vocês que esse episódio deve ter momentos de explodir cabeças com vários acontecimentos malucos. Mas, e você, o que acha do retorno da Chris ou da Siren Hart, a mãe do Henry Hart? Comentem aí abaixo que eu vou estar lendo e respondendo. E tá vendo esse vídeo, pode clicar para assistir se você puder, que é sobre o final de problemas nos poderes. E não esqueça de se inscrever e deixar o like.